Andaste a ginga com tua coisa Fingi tipo não tá má ver Eu aqui já tô da louca E você a me dá tanga Eu te avisei, te avisei Você um dia vai me querer Agora que eu já me jartei Tá má perseguir pra quê? Tarde demais, vai tomar no on Já fui tua panca Mas agora já não Quer saber? Vai chupar com o dedo 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 Tá zavere, tá zavere Tá doere, tá doere Agora eu já não quero Fica aí com teu dedo Moço, te avisei Moço, já vazei Agora só muita areia Pra este teu brinquedo Tarde demais, vai tomar no on Já fui tua panca Já fui tua panca Mas agora já não Quer saber? Vai chupar com o dedo 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 Tarde demais, vai tomar no on Tarde demais, vai chupar com o dedo Ai, 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 ai Já fui tua panca Mas agora já não Quem quer saber? Vai chupar com o dedo 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 Vai chupar com o dedo